No ar mais um campeão de audiência Salve salve eu sou Danilo Nunes e este é o Volta Essa Fita O seu canal sobre televisão brasileira e outras coisinhas da nossa telinha Encerrando a nossa série especial sobre os 40 anos da Rede Manchete Vamos matar duas grandes curiosidades do público Nós vamos apresentar toda a estrutura que a emissora possuía E tentar responder como uma rede deste porte foi a falência Por isso já deixa o seu joinha, compartilha este vídeo com todos os seus amigos Que eram fãs e que são fãs da Rede Manchete E se inscreva aqui no canal, hein? Ainda estamos com a nossa meta de 5 mil amigos e amigas Que curtem histórias e curiosidades da televisão brasileira Venha junto com a gente e também nos siga em nossas redes sociais No Rio os funcionários da TV Tupi apelaram até o último momento Para que a emissora continuasse funcionando Era meio dia e meia quando a Tupi do Rio saiu do ar Na central de transmissão do Sumaré, os técnicos assistiram a transmissão De um videotape da missa do Papa no aterro Antes de lacrar os aparelhos Após o final traumático da rede Tupi de televisão O governo resolveu montar duas novas cadeias com os sete canais associados Mais a ex-TV Excelsior, canal 9 de São Paulo E a ex-TV Continental do Rio de Janeiro, canal 9 também Muitos grupos concorreram, mas só dois levaram O grupo Silvio Santos e a Bloch Editores A assinatura da concessão aconteceu em 19 de agosto de 1981 A rede de Silvio Santos, o SBT, começou a operar ali mesmo, ao vivo Mas a Adolfo Bloch queria fazer muito melhor E se empenhou tanto que o projeto da Rede Manchete quase perdeu o prazo para entrar no ar O investimento inicial foi na construção do prédio que abrigaria a sede da nova emissora Esse edifício ficava no mesmo endereço da Bloch Editores, na Rua do Rússio Exatamente do lado O prédio era anexo ao das revistas Amiga, Manchete e Fatos e Fotos Inclusive contava com a mesma fachada projetada pelo famoso arquiteto Oscar Niemeyer Antes mesmo da TV, o prédio já era um cartão postal do Rio de Janeiro Mas ficou muito famoso mesmo a partir de 1983 Pois é ele que aparece na vinheta de abertura e encerramento da programação do canal Não me diga Curiosidade, na vinheta o logotipo da Manchete pousa do lado esquerdo Que era o prédio da editora Então resolveram colocar neste local uma peça igual em aço Mas a laje não suportaria Então resolveram colocar do outro lado A direita Onde fica o prédio da TV Mas como era por dentro? Vamos lá Segundo o site Manchete.org Os estúdios ficavam no primeiro andar No quarto a redação E no quinto a diretoria A presidência ficava no nono andar Aliás, nesse prédio existia um grande restaurante para funcionários e convidados Dizem os frequentadores e os ex-funcionários de lá Que o local era disparado o melhor da imprensa brasileira Havia até uma piada que dizia que Adolfo Bloch possuía um restaurante que editava uma revista No prédio da editora já existia um teatro O Teatro Adolfo Bloch Ele também foi adaptado para ser um estúdio da TV Manchete Foi neste palco que Xuxa começou com o Clube da Criança Sabe, mas eu estava pensando o seguinte Até poucos anos atrás A gente nem imaginava que fosse ver televisão neste palco Que era um palco de teatro Até poucas horas atrás Esse palco aqui não tinha nada Estava escuro Começou o Arlindo a montar isso aqui E de repente, sei lá Em dez minutos aconteceu tudo isso com essa gente toda aqui Ou seja, a TV Manchete com a técnica do ano 2000 Nascendo com as raízes brasileiras Com a escola de samba É bonito, sabe? É a primeira noite que estamos aqui Assistindo o show, né? Estamos tão entusiasmados Tão emocionados Que realmente Vamos fazer muito esforço Para dar ao Brasil um grande televisão E eu tenho certeza que eu faço isso O terreno ainda tinha espaço Para a construção de mais um prédio Que abrigaria mais dois estúdios E um estacionamento O interior do prédio era um luxo só Mármore, madeira de lei e aço escovado Decoravam os corredores por todos os lados Porém, também se investiu pesado em tecnologia A Manchete entrou no ar como a emissora mais moderna de 1983 Todos os equipamentos eram de última geração e importados dos Estados Unidos Alguns deles não estavam nem disponíveis à venda no mercado Essa é uma das razões da estação ter entrado no ar dois anos depois da assinatura da concessão lá em Brasília A antena de polarização circular É a mais moderna que existe no momento É da RCA E 60 kW Ela aguenta até 70 kW Nós estamos com um transmissor de 60 kW Ela transmite tanto na vertical quanto na horizontal Elimina muito o problema de fantasma E tem um alcance muito longo Principalmente a região dos lagos vai atender muito bem Campos Vai ter uma cobertura do interior muito grande Minimiza muito o problema de interferência de chuva Devido a polarização vertical E você com uma pequena antena vertical Dentro de casa mesmo você vai receber bem o sinal do TV Manchete A identidade visual das chamadas, vinhetas e de toda a programação Era criada pela Manchete Computers Graphics O mais moderno departamento gráfico do Brasil E um dos mais avançados do mundo Foi deste setor que surgiu aquela vinheta do M Voador Curiosidade O logotipo da Manchete apenas sobrevoa As cidades onde a rede possuía emissoras próprias Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza e Recife Aliás, as esferas do logotipo simbolizam justamente cada uma das emissoras próprias A Manchete também foi a primeira a ter som estéreo Algo que nem existia comercialmente aqui no Brasil A parte mais surpreendente deste começo É que ela contou com o auxílio de um concorrente de peso Roberto Marinho, o dono da Globo Como? Ele e Adolfo Bloch eram amigos de longa data Desde os tempos em que o ucraniano trabalhava na Rio Gráfica A futura editora Globo Por isso ele disponibilizou parte da equipe da TV Globo Para ajudar no projeto técnico O dono da nova rede, inclusive, faz uma menção especial Ao doutor Roberto em seu discurso de inauguração Meus agradecimentos ao doutor Roberto Marinho Nossa amizade já passa de meio século Deixo com vocês, meus amigos A rede manchete de televisão Ela está no ar Mas essa ajuda teve uma condição Não competir pelo mesmo público da líder Isso acabou não durando muito tempo Ele acreditou Em 1983, a TV era muito criticada por ser considerada popularesca Era muita apelação na programação Bloch, então, definiu que a sua TV iria exibir programas qualificados Voltados para as classes A e B E assim foi Tanto que um dos slogans da manchete no começo Era TV de primeira classe Contudo, o projeto do canal era audacioso e faraônico Para crescer de verdade, o prédio do Russell era pequeno Em 1986, os antigos galpões usados pela editora Se transformaram no complexo de televisão Água Grande O CTAG Você é nosso convidado a conhecer por dentro Esse centro de produção de programas de novelas de sucesso A televisão, esse veículo mágico, ficou diferente Mais profissional A partir de um projeto pioneiro A rede manchete de televisão Saiu na frente ao criar o complexo de Água Grande Projeto tão ambicioso que exige ser mostrado do alto Por isso, tomamos um helicóptero no aeroporto Santos Dumont Chegamos ao centro de produção Onde viram realidade os sonhos que se reproduzem nas telas de muitos lados brasileiros E que acabam se reproduzindo também em várias partes do mundo Localizado no bairro do Irajá, na zona norte carioca O complexo possuía quatro grandes estúdios Sendo um para a linha de shows e os demais para as novelas Eram os maiores estúdios para a televisão do Brasil Sendo superados somente no ano 2000 Quer mais? Um deles possuía precisamente 1.960 metros quadrados Dava pra montar todos os cenários de uma novela só neste local É uma fábrica de cenários Nós aqui agregamos uma série de profissionais do melhor nível Na área de adereço, na área de carpintaria, maquiagem, figurino Nós temos aqui três estúdios Que ocupam aproximadamente 3.500 metros quadrados Inclusive o nosso maior estúdio, o estúdio A Onde estão os maiores cenários, as mações, etc Que é o, sem dúvida alguma, o maior estúdio do Brasil Nessa dimensão Temos ainda um estúdio exclusivo para a linha de shows Onde são desenvolvidos todos os shows da Rede Manchete E cada estúdio possui sua infraestrutura, camarins Toda a área de apoio Facilitando a vida dos profissionais Que aqui vem gravado diariamente Curiosidade, a Globo só construiu um estúdio deste porte Só agora em 2019 E ainda é menor Com a construção do CTAG O jornalismo ficou na sede principal Enquanto as novelas, minisséries e parte da linha de shows Foi para a Água Grande A emissora dos Marinhos também me trouxe a estratégia Quando inaugurou o Projac, os atuais estúdios Globo Em 1995 Foi nesta mesma época que eles também montaram As Cidades Cenográficas para a Dramaturgia O local escolhido já pertencia a Adolfo Block Era um terreno em Santa Cruz Que a Block Editores pretendia construir um novo parque gráfico A primeira cidade cenográfica construída no local Foi em 1986 para Dona Beija Neste terreno eles permaneceram até 1992 Em 1994, após perder o terreno de Santa Cruz Compraram outro no município de Maricá Na região metropolitana do Rio Lá foram erguidas as Cidades Cenográficas Para Tocaia Grande, Chica da Silva e Mandacaru Essa história continua Mas antes, deixe o seu joinha Compartilhe este vídeo com todos os seus amigos Que são fãs da Rede Manchete E se inscreva aqui no canal, vai! Toda semana temos vídeos com curiosidades Da nossa telinha só pra você Ah, e também nos sigam lá nas nossas redes sociais, hein? E fica até o final, hein? Vamos ainda tentar responder por que uma emissora deste tamanho Foi a falência Fique com a gente Os investimentos milionários não paravam A Manchete era considerada uma emissora muito carioca Especialmente para os paulistanos Que que é isso, gente? Que que é isso? Para se aproximar mais do público de São Paulo Cidade que concentra as principais verbas publicitárias do país até hoje Resolveram construir uma nova sede no bairro do Limão A obra custou 25 milhões de dólares Eu sou rica! Lá, além dos três estúdios Os dois novos prédios Abrigariam também a redação da TV e a editora A nova sede também permitiu a transferência de parte da programação do Rio para São Paulo Coisa que a Globo imitou a partir de 1993 Já ouvi uma história muito parecida Hoje, nesse programa Mas afinal, o que fez a Manchete falir? Uma velha mania de Adolfo Bloch Ah, como assim? Para você ter uma ideia, por muitos anos A revista Manchete operou no vermelho Bloch pagava as dívidas da empresa com empréstimos E os empréstimos com outros empréstimos Verdade seja dita Ele sempre foi um bom administrador de dívidas Mas não economizava em tecnologia para os seus negócios E luxo para as suas sedes Para você ter uma ideia Segundo o livro Os Irmãos Karama Bloch De Arnaldo Bloch A revista Manchete Que nasceu em 1952 Só passou a viver do próprio lucro A partir de 1983 O ano de inauguração da TV O primeiro empréstimo da emissora foi para inaugurar o canal 100 milhões de dólares Fala, não me diga Adolfo literalmente passou o resto da vida Falando nesta cifra para todos que o cercavam Dois anos depois da inauguração Eles descobriram que os ricos das classes A e B Não queriam muito ver televisão Eu só quero um milhão de dólares Então decidiram popularizar a programação E a dívida rolando Com juros lá nas alturas Eles até começaram a ter certo lucro, sabe? Que eram imediatamente empregados Nas construções gigantes que falamos antes É, os credores começaram a bater na porta com mais insistência Quando vinham sucesso Como por exemplo Pantanal Que encheu os cofres da Rede Manchete Vinham os bancos e bloqueavam tudo Para garantir o pagamento da dívida Além disso As produções seguintes na dramaturgia Eram mais caras E não repetiram nem de longe O ibope da história de Benedito Rui Barbosa Mais prejuízo Em 1992 A situação ficou insustentável Aconteceu a primeira greve dos funcionários Que tirou a TV do ar E bloque vende 49% do canal Para o grupo IBF O negócio não deu muito certo Pois com o estouro do escândalo Envolvendo o então presidente Fernando Collor de Mello Do qual a IBF era apoiadora A empresa não pagou os credores Os funcionários E ainda afundou a manchete em audiência Despencando para o sétimo lugar no ranking Não deu não agora Não dá, não dá nada Várias estrelas do canal saíram nesta época Com tudo isso A rede começou a perder afiliadas Para a Record Que estava crescendo justamente nessa época Adolfo Bloch conseguiu na justiça Retomar o controle da rede em 1993 Já que a IBF não completou o pagamento de compra Segundo o antigo dono Meus amigos Com emoção Posso dizer Que a rede manchete É Bloch A rede manchete Começa uma nova fase Uma nova televisão A manchete Volta a ser a televisão De primeira classe Realizando para você O melhor da TV Foi nessa época Que parte da programação Passou a ser alugada A manchete Até teve alguns respiros Como a novela Chica da Silva E o desenho Os Cavaleiros do Zodíaco Mas não era o suficiente E os juros daquela dívida Só subindo Quem realmente segurava a onda dessa dívida Era o dono Seu Adolfo Bloch Ele inclusive mandou o jornalismo Gravar um editorial Reclamando sobre os juros da dívida do canal As empresas do grupo Bloch Denunciam o excesso de juros De 60 a 80% ao mês Da correção monetária E demais serviços da dívida Cobrada pelo credor Ou seja O grupo Bloch Quer honrar seus compromissos No justo montante Que lhe for judicialmente imposto Afim de evitar Que uma pequena dívida Possa transformar-se Em pretexto para a agiotagem Mas a situação só se complicaria Ainda mais com o seu falecimento Em 1995 Adolfo Bloch Adolfo Bloch tinha 87 anos E estava internado No hospital da Beneficência Portuguesa Para tratamento cardíaco Há alguns anos O empresário foi submetido A uma cirurgia no coração Há oito dias Voltou a ter problemas Ontem Foi operado novamente Mas não resistiu Morreu às 13h10 da manhã O velório está sendo realizado Na sede da TV Manchete No bairro da Glória A viúva Ana Pentes Bloch Recebeu os pêsames No saguão da emissora Como não tinha filhos O sobrinho Pedro Jacques Capeler Conhecido como Jaquito E que estava na manchete Desde antes do projeto da TV Assumiu o controle Na verdade ele praticamente Só apagou a luz do prédio A última tentativa De salvação da emissora Foi a novela Brida Baseada na obra de Paulo Coelho Mas com uma nova greve Dos funcionários Com salários atrasados Inclusive do elenco As gravações foram prejudicadas E a história foi finalizada Três meses após a estreia Com a narração de Eloide Carlo A marcante voz padrão Da manchete Ninguém pode fugir Do seu destino Todos os personagens Caminharam na direção Do seu Mariano Era a parte Que libertaria Brida para o amor E que traria Um novo sentido Para sua vida Lorenz É a parte Que ficaria Cumprida Definitivamente Para toda A eternidade Em 1998 A emissora Estava praticamente Toda sublocada Para televendas E igrejas Uma delas Era a Renascer em Cristo Da bispa Sônia Hernandes Que comandava no canal O programa De bem com a vida Não existe crise Nem depressão De segunda a sexta A história Comovente De pessoas Que descobriram Como é bom estar De bem com a vida Dicas Atrações musicais Um verdadeiro Recado do céu De bem com a vida Apresentação Sônia Hernandes De segunda a sexta Duas da tarde Num caminho parecido Com a Universal De Edir Macedo A Renascer decide Arrendar a Rede Manchete Nova Manchete Tudo novo No verão 99 Mas eles também Não pagaram E o negócio Foi desfeito Em 1999 O governo aprova O negócio Entre os bloc A Résed Participações E o grupo TeleTV A Résed Ficou com a marca Os prédios Os equipamentos E o arquivo Da Manchete As concessões E os prédios Onde ficavam As torres E as antenas Ficaram com a empresa De Amilcar e Dalevo E Marcelo de Carvalho Eles ganharam muito dinheiro Explorando o serviço De 0900 Que sorteava prêmios Em quase todas As televisões brasileiras No caso da Manchete Eles atuaram Bem de perto Através do Domingo Milionário Por que você resolveu Comprar uma rede De televisão Basicamente Nunca passou Para a minha cabeça Do Marcelo Que é meu sócio Assim Vamos ter uma rede De televisão Ou o objetivo De vida É ter uma rede De televisão Mas efetivamente A gente já vem Trabalhando na área De televisão Há muito tempo Com a TeleTV Que fornece Serviços Para praticamente Todas as emissoras De TV abertas E desde 97 Nós tivemos Uma oportunidade De comprar Um horário No domingo Da antiga TV Manchete Então o contato Com a área De televisão Foi cada vez mais Se estreitando E agora Apareceu essa oportunidade De negócio Nós avaliamos A oportunidade E acabamos De concretizar o negócio Assim nasce A TV Ômega A razão social Da atual rede TV Bom dia São 7 horas A rede TV Está entrando no ar Com o Brasil TV A rede Manchete Deixou de existir Em 10 de maio De 1999 Curiosidade Ela era anunciada Como A TV do ano 2000 Os ex-funcionários Da Manchete Esperam até hoje Para receberem Os seus direitos Boa parte Infelizmente faleceu Sem ver a cor do dinheiro Cada vez que eu vejo Que a rede TV Contratou alguém Não me pagou Leão Dá uma raiva Leão Ô Leão Solte a língua Claudete Solte a língua Meu Deus Leão São muitos salários Gente Está contratando Todo mundo Que beleza Mas me paga Aquela dívida Lá atrás de 100 milhões De dólares Com os juros E a alta Da moeda americana Já ultrapassou Um bilhão De reais Nossa Já foram vendidos Alguns prédios Como a famosa Sede da Rua do Rússio E há pouco tempo A marca O logotipo E os arquivos O valor seria Para pagar o FGTS Dos ex-funcionários Do canal Não se sabe Quem comprou As fitas E a marca Que antes Pertenciam A massa falida Da Block Editores Que também faliu Em 2000 Curiosidade Para quem acredita Em coincidências No dia 5 de junho Uma astróloga Teve acesso A Adolfo Block Ela sugeriu Que a emissora Que estava para estrear Às 7 da noite Daquele dia Atrasasse a inauguração Em 2 horas Segundo ela O mapa astral Da manchete Para as 9 da noite Era simplesmente Incrível Não Block ignorou O conselho E a emissora Foi ao ar No dia 5 de junho Às 7 da noite Ela entrou no ar No horário programado Mas coincidência ou não Ela entrou Sem áudio A abeira A abeira E a emissora A abeira Amém. 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 Amém.